E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9, duas Esqueletons e duas Talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 5, 4, 3, 2, 1, sortear vencedor! Raphinha! Faz aí, Raphinha! Raphinha não, né? Rafão! Olha o tamanho desse... Eu não arrumaria a briga com o Rafinha nem fudendo. Vou até deixar uns 10 segundos a mais aí, né? 7, 8, 9, 10, Rafinha. Raphinha! 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 Gabis 3K! 30, 20, 19, 18, 17, 16, 15... Meu Deus, tá aí! Não acredito! Acredite! Salve, irmão! Primeiro sorteio que ele ganha. Bro, tamo aqui na conta do inscrito. Mas vamos lá, clã. PicPay, cupom SONHO, 35% de bônus. 100 dólares, vai virar 135 e bora. Vamos aqui, ó. A win USP! Porque ele tá com uma van. Você não tem dinheiro pra comprar um carro bom, não? Ah, agora que ele vai atrás pra fazer os roubos de banco. Tá na hora das missões da hora. Eu vou colocar câmera full pra não assistir o cara jogar, hein? Tem umas missões no GTA bem legal. Porra, aqui a missão que eu mais gostei no GTA, quando eu zerei, foi uma que você planeja o roubo, tipo, direto do banco. Não, 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 não. Não é dos trajes, não. Acho que é da joalheria. É o da joalheria que você tem que contratar o hacker. É o da joalheria. Porra, muito foda essa daí. Muito foda essa daí. Caralho, até agora não pagou nada com 2%. Agora não é match louco. Fica 5 dólares. 3.98%. Vem, faquinha, vem. Calmou. Deitou. É o Esquimó, irmão? É o Esquimó, irmão? 50, virou 100. Nossa, nem precisava de tudo isso. Mas tá bom. God, 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 God. Olha lá, velho. Vou correr pelado aqui em casa. Aí, ele tá felizão. Saulo, eu tenho o sonho de ter uma faquinha. É o sonho desse pequeno homem aqui. Louco e sonhador. Ganhou. Ganhou. Depositamos 100 dólares. Saímos com 150, que na Steam deve ser até um pouco mais. Linda, velho. Coisa linda. Bora. Agora é só esperar a faquinha chegar. Será que com as caixas grátis vira uma luva, mano? Mas eu acho que aí já é sonhar demais, né? É, eu acho que aí já é sonhar pra caralho. Tipo, 1 e 24 virar uma luvinha. 2%. Então toma! É faca e luva, irmão! É faca e luva! Seu sonho era ter faca, tu vai sair de faca e luva! Caralho! Aí sim, velho! Aí sim, velho! Você siga o ponto net e cupons sonho. Tá aí, ó. Depositamos 100 dólares usando o cupons sonho. Foi pra 135. E tome! Parabéns, irmão! Deixa eu ver o inventário dele. Aí, o inventário dele tem uma AK legal. Tem uma ALP da cobrona. Cusp, Glock, M4. Tipo, ele tem umas skinzinhas mais simples. Essa AK aqui não dá pra considerar mais simples, né? Ela é topzera pra caralho. Mas agora ele tem faca e luva. Parabéns, irmão! De verdade mesmo! Já chegou a faca. Já está na conta. Agora é só esperar a luvinha chegar. Essa faca vale 932 reais. 932 reais em dólar. Como eu falei pra vocês, vale mais do que os 150. Vale 190 dólares na Steam ela. Agora, só falta chegar a luva. O que será que tá escrito na sua facinha? Lâmina de gancho. Endurecimento da pele? Será que já chegou a luvinha? Chegou a luvinha também. Tá lá. Mil reais, 932 reais com mais 259. 260 mais 932. 1.192 reais em dólar. 100 dólares virou 242 dólares aqui na conta do Gabs. Vamos ver as skins dele lá dentro do jogo. Aí, ó. Me peidei todo. Meu Deus! Sonho realizado demais. Muito obrigado. Vou correr pelado em casa. Vamos ver o que ganhamos pra ele aqui. Primeiramente, a luva. Float 0.26. Um bom float. Tá no meio termo ali. Não tá nem tão bom, nem ruim. Legal. E a faquinha. Tem seu charme. Tem muito seu charme. Oh, coisa linda. Coisa linda. Parabéns, meu lindo. Parabéns, irmão. Mais um sonho realizado aqui na live, hein? O sonho dele era ter a faca. Consegui uma faca top e ainda de Revesguei uma luvinha de graça. A gente abriu as caixas grátis. Rendeu 1,95. As caixas grátis renderam 1,95. Que virou uma luva de 54. Antes disso, a gente tinha ganhado a faquinha. Bem, que nem apareceu aqui. Sgol.net com um sonho. 35% de bônus. É nóis. Meus lindos, gostou? Deixa o like aí. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí